Internacional, 46% vitória. Marinho para a cobrança da falta. Pé esquerdo, levantamento feito na grande área, tentativa do Ramon no alto, a chance Zé Love de cabeça, Canu! Gol do Vitória! Primeiro minuto no segundo tempo, no cruzamento que veio por cima no alto, o toque de cabeça do Ramon e o Canu, zagueirão, em cima da linha do gol para completar. Festa da torcida rubro-negra no Beira-Rio, Zé Love, Canu, o nome dele, para o fundo do gol, sai na frente.